Pessoal, eu já fiz o deploy aqui para não perder tempo, certo? Até porque essa partezinha aqui é um pouquinho chatinha, né? De fazer, mas olha só, vamos testar esse cara aqui. Então, olha só, vejo que já entrou aqui, já detectou que está no evento, né? Deixa eu cancelar aqui. Então, vejo que apareceu aqui no meu status. Você ainda não se registrou, por favor, cadastre seu e-mail, seu nome e-mail para que sua participação seja efetuada, né? Alguma coisa assim. Claro, podemos mudar o texto aí, como você achar melhor, tá ok? Bom, vamos então digitar aqui alguma coisa aqui. Botamos aqui o Neri. Aqui qualquer coisa aqui. Opa, olha só, vejo que já mudou alguma coisa aqui, mas o status continua aqui o mesmo, né? Deveria mudar. Por quê? Porque a gente botou aqui somente no on-show. Então, eu acredito que o ideal seria a gente fazer o seguinte. Eu vou tirar esse cara daqui, certo, pessoal? Eu vou tirar esse cara daqui. Vamos vir aqui, peraí. Vamos tirar tudo isso aqui daqui. Ctrl-X. Olha só, vejo que realmente, tirando tudo daqui, vamos criar um método. Vamos criar um método aqui. Onde é que nós estamos aqui. Vamos criar um proceder aqui. Status, né? Uma coisa bem simplesinha aqui. Ok. Ctrl-Shift-C. Ele já cria aqui dentro. E aqui dentro, então, a gente vai botar esse código aqui, tá certo? Uma coisa que a gente também vai aproveitar é o seguinte. Veja que aqui nós botamos esse cara aqui, estão vendo? Nós botamos isso aqui em que situação? Opa. Botamos isso aqui na situação quando o meu ListBox item for igual a vazio. Ou seja, quando eu não tiver nenhum registro, né? Então, vamos aproveitar para botar esse cara aqui também. Certo? É aqui que nós estamos, né? Então, vamos lá aqui. Vamos lá, então. Ctrl-Shift-D. Aqui para dar uma olhadinha. Então, se não tem nenhum registro, o que ele vai fazer? Nesse caso aqui, pessoal, sempre que entrar aqui dentro, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar limpar ele. Então, o memo1.lines.clear, né? Mandamos limpar tudo. Certo? Porque esse cara aqui vai ser chamado. Então, o que vai acontecer aqui? Vou botar um else aqui. Primeira coisa. Se tiver vazio, vai chamar esse cara aqui. Se não tiver vazio, né? Significa que, ou seja, que foi cadastrado. Mas, aí pergunto. Se está no servidor, no servidor está N, então ele vai mostrar isso aqui. Se não está N, significa que está S. Opa, então ele vem para cá. E assim ele vai indo. Se não, aí vai perguntar. Se a consulta no servidor for igual a N e o consulta, mas que ele foi no evento, né? Ou seja, não é somente igual a N, mas sim que ele foi nesse evento. Aí, então ele vai mostrar esse status aqui. Ele foi no evento, mas não está registrado. Porém, isso aqui nós vamos ter que tirar daqui. Por quê? Porque seguindo uma lógica aqui, um raciocínio lógico, né? Ele só iria passar para baixo se aqui fosse diferente de N. Então, nós temos que olhar esse cara aqui primeiro, tá? Então, se esse cara aqui for igual a N e aqui for igual a S, vai mostrar esse cara aqui. Se esse cara aqui, se não, significa, pessoal, que até a gente poderia até fazer usando cases, usando mais análises aqui. Aqui, de repente, vai dar um nozinho até a gente achar que realmente é o fio da meada de como a gente vai ter que fazer, certo? Mas é isso aqui. Se for N e esse aqui for igual a S, então vai mostrar que ele foi no evento. Foi no evento, mas não está registrado ainda lá na web. Se não, então ele vai pular. Significa que esse cara aqui é N. Ou seja, significa que ele não foi no evento, certo? Aí eu vou perguntar. Se esse cara aqui for igual a N, então significa que os dados dele aqui estão armazenados. Pena o celular, por favor, conecta a internet para evitar os seus dados. Enfim, isso aqui nós vamos ter que fazer um testezinho aqui, né? Para não dar um nó na cabeça. E aí, o que nós vamos ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Depois que... Quanto é que nós vamos chamar esse cara aqui? Nós vamos chamar ele exatamente aqui. Veja que aqui nós tínhamos esse cara aqui. Nós vamos tirar isso aqui daqui, certo? Então, nós vamos chamar isso aqui, aqui embaixo, tá? Aqui nós vamos chamar esse status aqui, certo? Veja só, pessoal. Eu estou simplesmente chamando o status aqui. Então, chama a possível status, ok? Beleza. Em que momento que nós vamos chamar também? Ah, o momento que eu mandar gravar... Onde é que está aqui? O momento que ele entrar no timer aqui... Vamos lá para o nosso timer. Esse timer aqui... Bom, esse timer aqui... O que nós temos que fazer aqui com ele? Bom, ele vai entrar aqui... Vai gravar. Depois que ele gravou... Vejo que isso aqui... Deixa eu ver aqui, peraí, peraí. O timer 1... Vamos achar aqui a parte que grava no celular. Veja só, aqui ele gravou também, né? Então, se for diferente de trim aqui... Então, ele vai entrar aqui dentro e vai gravar. Se for N, vai fazer aqui. Se não, vai fazer aqui. E aqui, então, ele chama esse timer 2 aqui. Então, aqui nós já gravamos. A gente já manda chamar esse status para ele atualizar, certo? E depois, se realmente ele conseguiu gravar lá na web... Chamamos de novo para ele atualizar. E assim ele vai atualizando. Assim ele vai atualizando conforme as coisas vão acontecendo. Então, aqui... A gente chama ele novamente para atualizar. Tá ok? Vamos já de imediato testar isso aqui. Já vamos vir aqui para ver como é que está. Esse aqui eu já vou pegar e já vou eliminar daqui. E não adianta, pessoal. É isso aí mesmo. Faz parte. Vamos lá. Bom, já instalou aqui. Já vamos testar. Veja que já o palestra de lá... A notificação já veio, né? Que beleza que é isso. Vamos dar aqui um Neri aqui. E já vamos testar aqui o videoaula. Neri. Arroba.gmail.com Certo? Então, vamos lá. Vamos dar ok aqui. Veja só. Meu status. Você foi ao evento e seus dados estão registrados no celular. Conecta a internet para registrar sua presença no servidor. Ah, realmente, pessoal. Isso aqui não está no servidor porque eu não estou com o meu... Eu não estou com o aplicativo rodando aqui. Pera aí. Deixa eu rodar aqui o aplicativo. Ah, agora o aplicativo está rodando. Vamos ver o que vai mudar aqui. Opa! Seus dados e sua presença estão registrados. Tanto no seu celular quanto no servidor online. Parabéns. Mas que beleza, hein, pessoal? Então, olha só como isso aqui realmente é uma coisa show de bola. Então, vamos fazer o último testezinho aqui. Eu vou sair... Claro que esse botão excluir não vai existir. Por isso, eu não vou nem tratar ele aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, o cara vai entrar aqui. Certo? Entrou aqui. E o cara resolveu cancelar. Então, meu status. Você ainda não se registrou. Por favor, cadastre seu nome e seu e-mail para que sua participação seja efetuada. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Ele está na palestra, mas ele não se registrou. Então, aqui está dizendo, ó, você não se registrou. Beleza. A gente até poderia dizer, ó, você está na palestra, mas ainda não se registrou. Né? Alguma coisa assim. Poderia fazer. Vamos fazer... Vamos cadastrar aqui. Vou botar aqui um A aqui. E um A aqui só para nós não perder tempo. Agora, o que ele está fazendo? Você foi ao evento e seus dados estão registrados no celular. Conecta a internet para registrar a sua presença no servidor online. Opa! É porque... Ó, agora já deu. Ó. Seus dados e sua presença estão registrados tanto no seu celular quanto no servidor online. Certo? Ou seja, está tudo, ó, tudo no celular. Tudo no servidor web. Então, pessoal, e esse aqui é apenas uma das possibilidades, né? Vocês podem fazer aí muito mais. Então, é muito interessante. Então, vai tudo da tua imaginação, né, pessoal? Show de bola. Eu acho que... Não sei se tem alguma coisa para fazer aqui ainda. Estamos na reta final. Eu quero mostrar a parte do deploy. Mostrar a parte de botar lá na Amazon. NET, efetivamente, é online. E estamos na reta final. Um abraço, até mais e tchau.